Bora nem meu irmão, venha para a feira, um pão com a Adonai Lora aí, rapaz Venha para a feira, sair da roça aí uns dois minutos, viu? O Jogo sai perguntando por você Tendo cuidadozinho, né? A pessoa andando de máscara É o que eu recomendo para as pessoas, use máscara e álcool em gel E andando com responsabilidade dá certo, né? E fé em Deus dá tudo certo, né, Simão? É isso aí E esse gadozinho, você tá pedindo a conta aí nesse gado? Rapaz, a daí é de um amigo, aí também tá pedindo a 3 mil A 3 mil quanto? É A 3 mil reais aí, pessoal, aí ó É de um amigo, nossa aí Presta a daí Valeu, meu amigão Valeu, Simão Oi, meu patrão, tudo bom? Tudo bem, Simão O que você tá achando da feira? Feira tá boa, graças a Deus Graças a Deus, você é mais inscrito no meu canal Vem pra cá e compõe um gado, né? É isso aí, meu amigo? Exatamente, vem com o meu canal Através de meu canal A gente assiste aí seu canal O seu canal é um canal muito bom Graças a Deus Nós só temos que agradecer a Deus E primeiramente a Deus, segundo a você E eu só tenho que agradecer Então esse aqui é o seu gado, é isso? Esse gadozinho aqui Eu tomei pro meu sogro, sabe? Esse aí É um gadinho aqui bom O rapaz tem um gado muito bom aí Você comprou pro seu sogro? Comprou pro meu sogro, é Era pra o sogro comprar pra você, né? Mas já se bebeu, eu comprei ele Né? Aí foi o contrário Mas nós comprou pra se bebeu, viu? É? Mas esse alguém roubou, né? Aí vai Não, mas aí é tudo bom Aí é tudo bom É tudo em casa, né? Depois você aí Diga, eu vou sogar um gadinho pra eu aí Fica tudo em casa Exatamente Né? Olha aí, pessoal Pra vocês verem o gado dele aí, ó Você quer trazer ali pra nós? O gado Só pra gente rodar aí Pra gente ver Olha aí, pessoal Pra vocês verem Mais um resultado aí Do canal Simão Pecuarista Viu? Fiz errado a show aqui Tá certo? Eu só tenho a agradecer aí, mãe Eu quero mandar um alô Pra um camarada Que manda um alô pra ele Pode mandar Dá um abraço pra ele Luiz de Zé Pra não parar Luiz de Zé Pra não parar É meu primo, é Pra não parar Ele assiste o canal Gente boa E eu só tenho a agradecer a ele A toda turma, né? Pelo carinho Muito obrigado, meu amigo Tem que ser assim, ó Olha o quingel, né? Isso aí, meu amigo Direto Tem que ser nessa base Assino com essa base A coisa fica feia É, é isso aí Vocês são um cidadão consciente, né? É Espero que outras pessoas Tomem exemplo disso daí, né? Tem que ser dessa forma, né? Então muito obrigado, meu amigo Deus abençoe Tudo de bom, viu? Um abraço pra todos Valeu Aí, pessoal Esse gado foi comprado A R$ 2.900, tá certo? R$ 2.900, aí Os gados dominam aqui Tá bom? Um gadão bom aí Eu fico muito feliz É uma satisfação imensa Né? E ele também achou Pessoal O menino Achou o gado Né? Tava nem altinho Né? Eu confio Fizemos o apelo Sexta-feira passada E eu fiquei muito feliz Por isso Essa aí é a importância Do meu canal Esse é pra quem tem Quem acredita no meu canal Tá tendo resultado, né? Porque, ó O rapaz aí veio E comprou O gado aí Através do meu canal O outro achou o gado Através do meu canal Né? E eu fico muito feliz E agradeço a Deus Que Deus Abençoe todos nós Olha aí, pessoal O menino aqui Vim com Com o gado aqui Agora levando A boiadinha aí, ó Tá certo? Olha lá Olha aqui, pessoal Levando aí O gado não é pra Embarcar aí Os gado aí Que foi comprado aí Tá certo? Tudo bom? Primeiro Obrigadão, viu? Olha aí É isso aí, pessoal Esperando aí Pra embarcar o gado aqui, viu? Aqui tá Tá com a lamazinha aí Aí pra vocês Vem aí Foi um pra lá Coidadinho, mano Olha o bezerro aqui, ó Se perdeu Da boiada aí Aí, pessoal Vai voltar os outros Pra Pra ele encontrar O rebanho de novo, né? Olha aí, pessoal Pra vocês verem aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí É, sacrifício, gente Vou botar agora Agora vai aí Olha aí Olha aí O gado Embarcado aí Olha aí Pra vocês aí E o boi Eu acho que pega Nossa Mais outro gado aí Pra ser embarcado aí Tá certo, gente? Esse foi mais um vídeo de hoje aí Deus abençoe cada um de vocês aí Tá certo? E é isso aí É rojão, gente É rojão É rojão É rojão É rojão É rojão